Pet Center Marginal, entrada franca, local com amplo estacionamento. Você conta ainda com centro estético, além de uma loja completa em acessórios, produtos veterinários e a linha completa de produtos Royal Canin. Acesso pela Marginal Tietê, próximo a Ponte Vila Guilherme, Avenida Presidente Castelo Branco, 1795, bairro do Paris. Acesso pela Marginal Tietê. Hospital Veterinário Doutor Rato, o mais bem equipado centro veterinário do estado de São Paulo. Entrada franca, local com amplo estacionamento. Você conta ainda com centro estético, piscina para hidroterapia e condicionamento cardiovascular. E a linha completa de produtos Royal Canin. Avenida Dom Pedro II, 3309 Santo André. E a linha completa de produtos Royal Canin. A linha completa de produtos Royal Canin. A linha completa de produtos Royal Canin. A liga completa de produtos Royal Canin. Obrigado.